A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. O buraco registrado por nossa reportagem há pelo menos três meses na calçada sobre a ponte das Sangras Charqueadas, na Avenida Getúlio Vargas, está aumentando. As imagens mostram como a erosão na cabeceira da ponte está oferecendo risco aos pedestres. Desde a exibição da reportagem, aparentemente nada foi feito. À noite, a situação se torna mais grave com a pouca iluminação do local. Cicred.